Samsung Galaxy S20 FE, 5G, ou Poco F3, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria O Galaxy S20 FE vem com uma bateria de 4.500 mAh. Já o Poco F3 vem com uma bateria de 4.520 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy S20 FE pesa 190 gramas e tem 8,4 mm de espessura. Já o Poco F3 pesa 196 gramas e tem 7,8 mm de espessura. Referente à tela No Galaxy S20 FE, você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 405 ppi. Já no Poco F3, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 395 ppi. Referente às câmeras O Galaxy S20 FE vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 12 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels telephoto, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já o Poco F3 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 5 megapixels telemacro. Já na câmera frontal, o Galaxy S20 FE vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já no Poco F3, vem com uma câmera frontal, de 20 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy S20 FE 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 865, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Poco F3, você vai encontrar o processador Snapdragon 870, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S20 FE 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy S20 FE 5G, ou Poco F3? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.